E gente, hoje eu quero ir já direto ao assunto, viu? Porque tá bom demais! Sabe aquele doce que de tão gostoso não dá pra comer só um pedaço? É esse que a gente vai fazer hoje aqui! Cassarola italiana! Aquele bolo cremoso, super gostoso, que leva queijo e coco, sabe? Hum, perfeito pra acompanhar aquele café, sabe? Em família, delicioso! Ai, ai, ai! Vem aqui comigo, que hoje a gente vai fazer isso tudo! Vocês vão adorar o programa! Tá super gostoso, perfeito pra aquele café da tarde ou café da manhã em família, viu? E essa cassarola italiana, gente, ela é realmente imperdível! Vem cá, vamos começar por ela! Você vai ver que fácil que é! A gente, essencialmente, vai fazer ela no liquidificador e misturar ela aqui com os secos e na tigela! Assim, pra todo mundo conseguir fazer em casa sem mistério nenhum! Olha só! Vou deixar aqui na nossa tigela, já vai misturar aqui! Peguei uma tigela maior, você vai ver que a gente vai terminar de fazer o bolo aqui! Ó, já vou misturar o coco ralado! E vocês sabem que eu gosto de usar aquele coco ralado, fresco, do mercado, aquele que vem com a casquinha marrom? Eu acho que ele dá mais sabor do que aquele que a gente compra industrializado! Então, o que eu faço? Eu vou, já peço pro meu feirante, já peço pro meu hortifrute, já deixarei descascado pra facilitar a minha vida! Geralmente, eu deixo, inclusive, aquela casquinha marrom, porque ela é maravilhosa, tem fibra, ela é incrível! Não precisa tirar! Mas, nesse caso, como eu quero deixar o interior da minha caçarola branquinho, eu peguei e tirei, tá bom? Mas, olha, faz diferença você usar esse aqui! Se você estiver usando aquele de saquinho mesmo, que você compra no mercado, pelo menos faz uma coisa! Tenta evitar de usar aquele adoçado, porque senão ele pode deixar o seu bolo mais doce aqui, a sua caçarola mais doce! A caçarola italiana, gente, ele tem uma textura ali, entre um bolo e um pudim, ele tem um, ele mais cremoso, sabe? Então, por isso que é tão gostoso! E se eu colocar esse gostinho aqui do coco com queijo, é muito bom! A gente tá usando o queijo parmesão, que é mais típico ali da Itália, mas você pode usar outros queijos aqui também, como o nosso meia cura, que se assemelha aqui bastante, sabe? Fica bem gostoso! Aqui também, aquela dica da vovó, né? No doce a gente sempre coloca uma pitadinha de sal, vamos colocar uma pitadinha de sal aqui também! Olha só que maravilha! E aqui a gente vai misturar! O único seco que eu não vou colocar aqui agora vai ser o fermento, porque eu gosto de colocar aqui só no final, depois que eu misturar tudo! O fermento, tem gente que inclusive não coloca fermento na caçarola italiana, né? Porque você quer realmente que ele fique ali mais cremosão, mas nesse caso eu vou colocar um pouquinho, só meia colher de sopa pra deixar ele mais macio, ali junto com aquela cremosidade que a gente adora. Tem gente que às vezes vai até falar que é um bolo meio solado, sabe? Mas eu acho que nessa textura, entre pudim e o bolo, fica muito, muito gostoso! E olha só que simples! A gente só precisa misturar aqui na tigela, deixa eu te esperando aqui, que agora a gente vai bater os líquidos no liquidificador, tá? Vou pegar então aqui, vou trazer meu liquidificador aqui mais pra frente, pra gente ficar mais à vontade, e daquele jeito que eu já te ensinei. A gente vai pegar e vai quebrar o ovo um a um, pra gente evitar de perder a receita, se algum dos ovos estiver aqui estragado. Essa receita italiana, gente, veio aqui pro Brasil no século XIX, com os italianos maravilhosos, que trouxeram essa herança, com os imigrantes, e eu te falo que é uma bela herança incrível. E ela foi mudando um pouquinho, de geração pra geração, de pouquinho em pouquinho, varia de acordo com algumas famílias, mas é aquela receita que tem... A gente viaja ali no prato, né? Em cada pedacinho dele a gente consegue ir lá pra Itália, comer esse bolo da nona. Próximo ovo. E você sabe, né, gente, eu sempre dou ali preferência pra gente usar os ovos caipiras, ou pelo menos esse vermelho. Geralmente ele tem mais vitaminas, mais minerais, eles são mais saudáveis. Então, sempre que você puder, inclusive incentiva o pequeno produtor da sua região, pede ali, compra os ovos orgânicos, vale a pena. Você vai ver, além de sabor, é mais saúde pra você. Aqui já foi o leite. Tô usando o leite de vaca mesmo, mas essa receita também você pode fazer com leites vegetais, tá bom? Então, sempre que você quiser, pode fazer essa alteração. E agora a gente vai colocar aqui junto também a manteiga. A manteiga, se você quiser substituir, você pode colocar, por exemplo, óleo de coco, funciona bem aqui. Também óleo de girassol também funciona bem aqui. E pra ela misturar direito com o leite, eu vou precisar derreter essa manteiga. Então vem comigo aqui pro nosso micro-ondas, que é 30 segundos, tá pronto aqui. Vou deixar ele aqui, então, derretendo. E ela, inclusive, a manteiga, gente, ajuda a dar estrutura pra nossa caçarola. Porque sempre a gordura ajuda a dar maciez e estrutura. Então vocês vão ver que faz toda a diferença aqui pra gente. Ela já tá derretidinha aqui, e agora ela pode ir direto aqui pro liquidificador. Se a gente coloca ela dessa forma, ela não vai talhar. Se você colocar ela à temperatura ambiente, ou inclusive gelada, você vai ver que ela vai formar uma espuma por cima e a manteiga acaba não misturando aqui com o leite. E eu te mostrei todas essas substituições, por exemplo, do leite vegetal e do óleo de coco. Mas aí você vai me falar, Raquel, eu não posso com lactose. E o queijo? Como é que eu faço? Não sei se você sabe, mas os queijos, depois de 30 dias de cura, eles perdem 99% da lactose deles, que são consumidos ali durante o processo de cura do queijo. Então, quem pode ainda, com um pouco de lactose, pode comer esse bolo com tranquilidade, fazendo essas substituições, apesar do queijo, tá bom? Então, sempre procura, por exemplo, um queijo que seja mais curado, pelo menos 30 dias de cura, vai ficar tranquilo pra você. Mas lembrando que intolerância à lactose é diferente ali daquela alergia à proteína do leite. Então, procura saber se você tem um ou outro, ou se nenhum dos dois. Aproveita do jeito aqui da receita original, combinado? Vambora, vamos só bater aqui e tá tudo certo. Opa, quase esqueci aqui do açúcar. Vamos colocar aqui. Tô usando açúcar refinado mesmo, pode ser o cristal, ou você pode usar o demerara, que também é super saudável. Se você não se importar em colorir um pouquinho aqui, também o mascavo cai muito bem. Mel também funciona, e o adoçante culinário também, de acordo com a substituição indicada ali pelo fabricante na embalagem. Deixei ele bater aqui uns dois minutos até ele aerar bem e misturar bastante aqui a manteiga com o leite. Agora a gente vai misturar todos os líquidos aqui na nossa tigela. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra gente ver e acompanhar aqui direito. Vou só pegar aqui. Aproveita nesse ponto, antes da gente misturar inclusive, já vão ligar ali o nosso forno. Eu já deixei o meu ligado a 180 graus. E aqui é interessante que você deixe ali uns 10 minutinhos antes da gente colocar então a nossa cassarola. Que é exatamente nesse minutinho aqui, ó. Aí agora a gente já vem e coloca, pode misturar aqui os nossos secos. Se você quiser já deixar ele aquecendo desde o início da receita, não tem problema. E você vai ver que essa massa é uma massa um pouco mais líquida. Você vai me falar, Raquel, esse trem não vai dar certo não. Mas vai, confia. É exatamente isso que faz ela ficar bem cremosa. Pensa na massa do pudim, por exemplo. Quando a gente coloca ali na assadeira, na forma, ela não tá bem líquida. Que a gente só bateu os ovos junto com ali o leite condensado, geralmente, ou então com leite. E ali a gente pega e vai mexendo e ela fica bem líquida. Não dá certo? Pois é, confia em mim aqui que você vai ver que vai dar certo. Agora, é uma hora que eu gosto muito de pegar e misturar com um batedor de arame, que é o nosso fuê, pra ele pegar e dissolver todos os grumos que a gente tem aqui de farinha no meio do nosso líquido. E, inclusive, na hora que a gente for colocar agora o nosso fermento químico, esse aqui é aquele químico, tá, gente? Não é o biológico que a gente usa pra pães. A gente vai pegar e vai colocar ele aqui. Você vai ver que se você colocar e for mexer com a espátula, ele pode deixar subir e ficar com algumas bolhas desse fermento. E o batedor de arame ajuda a misturar tudo. Raquel, não tem um batedor de arame? Achei esse negócio tudo complicado. Faz uma coisa? Eu gosto de fazer assim pra deixar os pedacinhos de queijo e de coco. Mas você também pode bater tudo no liquidificador. Tá com pressa? Bate tudo no liquidificador. Só o fermento deixa pra colocar depois. Bate ali durante 30 segundos e tá tudo certo. Misturei aqui. E agora é rápido. Só pegar, misturar aqui bem. Tá pronto. E massa fácil, né? Que beleza! Olha só, você pode colocar naquela forma, naquela assadeira mesmo de bolo, aquela retangular tradicional. Só untar bem com farinha e também com um pouco de manteiga primeiro e depois a farinha. Aqui, pra poder desenformar pra vocês, eu resolvi também fazer com papel manteiga. Porque o papel manteiga, ele ajuda a gente a tirar aqui do fundo. Como eu já estou usando uma forma redonda inteira. Aquela forma do fundo aí, que tem o furo no meio também, é maravilhosa pra fazer a cassarola italiana. Então, pode usar a forma que você tiver em casa, untando com manteiga e farinha, ou até mesmo só com papel manteiga. Funciona bem. Bora colocar, então, a nossa massa por aqui. E olha só que maravilha! Deixa eu pegar esse restinho todo aqui, porque eu quero cada pedaço. Essa rapadinha que a gente dá aqui na vasilha, é aquela casquinha mais que a gente come ali no final. Que o pessoal briga, que faz assim... Fala sério! Olha aqui, pra lente da verdade! Você não pega ali no finalzinho do bolo, não dá aquela juntadinha aqui com o dedo, pra pegar e fazer o bolinho comer? Ah, eu tenho certeza que faz, lá em casa eu sempre fazia. Vou levar, então, o nosso bolo ali pra assar. E a gente vai assar ali durante 45 minutos, ele gasta um pouquinho mais de tempo, 180 graus. A gente vai aprender aqui a fazer esse café amanteigado aqui agora. Mas antes, eu vou aproveitar que a gente precisa passar um cafezinho coado, do jeito que a gente gosta, pra te ensinar algumas técnicas a mais, que talvez você nem pare pra pensar na hora que você tá fazendo o seu café. Mas que vai ajudar o pessoal aí que tá começando, ou você que já faz o café aí todos os dias, e que às vezes tá precisando daquele pulo do gato, pulo do chefe, que a gente gosta de ensinar por aqui. Olha só, a gente vai começar aqui com a proporção que a gente faz o café. O café, geralmente, a gente sempre calcula 10 gramas de café pra 100 ml de água. Ou seja, uma colher de sopa de café pra 100 ml de água. Se você tá fazendo, por exemplo, aquela xícara de café grandona, ela geralmente tem 200 ml, mais ou menos, 200 e 240. Então, uma xícara cheia, duas colheres de sopa de café, de pó de café. Olha só, agora você não vai errar mais. Aquela xícara pequena, já de uma vez, ela tem ali cerca de 70 a 100 ml de água. Então, uma colher de sopa de café, ou seja, 10 gramas de café é o suficiente. Como eu vou fazer aqui um café de 300 ml de água, ou seja, uma xícara e meia, eu vou colocar, já deixei aqui medidinho pra você ver que ela fica no ponto certo. Essa proporção é aquele café que tá intenso, mas que ao mesmo tempo não tá forte demais, sabe? Aquele café margoso. Ele é o que o pessoal geralmente recomenda os produtores de café pra gente apreciar a maior intensidade de aromas dos cafés produzidos, tá bom? Que a gente vai ferver a água. Na verdade, não é nem ferver. Na hora que soltar a primeira bolha, a gente já desliga. Porque se a água estiver quente demais, estiver ali a 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, ela pode chegar, inclusive, a queimar um pouquinho mais o café e ele começar a amargar mais do que ele precisaria. Então, na hora que a gente pega e desliga na primeira borbolha, a gente vai conseguir deixar ele no ponto certo, que é 90 graus. Tem o termômetro, pode fazer, mas honestamente, segue essa dica que vai dar certo. Você vai ver. Outra coisa, a gente vai fazer o nosso café aqui usando o filtro de papel, aquele que o pessoal tem usado mais em casa. Se você estiver usando aquele filtro de pano, nem preocupa, porque está tudo certo, ele não tem o que esse aqui tem. O filtro de papel, o que ele tem com relação ao de pano? Na hora que a gente pega e passa água por ele, pela primeira vez, você vai sentir que essa primeira água, ela tem cheiro e gosto de papel. Então, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai escaldar o nosso filtro de papel para evitar que ele pegue e passe esse gosto para o café. Porque, às vezes, você está até com um café gourmet, um café especial, mas deixa ali o gosto do filtro de papel, você está perdendo um pouco do aroma e do sabor. Então, olha só a dica. E aí, você escalda o seu filtro de papel aí em casa? Hoje, você vai ver que vale a pena fazer isso. E eu vou te pedir para confiar em mim e fazer um teste em casa. A gente vai pegar, vai escaldar aqui, e aí sim, a gente vai pegar e eu quero que você cheire. Pega essa água que passou aqui pelo filtro e cheira para você ver. Você vai ver que faz toda a diferença, que ela tem aquele cheirinho do papel. Então, essa aí a gente pega e descarta. Vou pegar e já vou colocar aqui num coco, pode ser na sua cafeteira, onde você preferir. Eu já tenho uma água fervendo aqui. E vou passar tranquilamente aqui pelo nosso filtro. Está vendo? Nada demais. Só isso. Agora, você deixa ele escorrer. E essa água aqui, a gente vai dispensar. Você não deixa ela aqui. E, inclusive, nem é muito boa, porque você vai ver, ó. Você pega aqui, depois que passar toda essa água, cheira essa água aqui para você ver. Você vai sentir o cheiro de papel purinho. Purinho, purinho, purinho. Mas tem que estar fervendo, viu? Vou deixar aqui. Peraí. Só apoiar aqui. Faz isso em casa. Você vai se surpreender. Seu café nunca mais vai ser o mesmo. E agora sim a gente pode passar. Tinha colocado, então, ali 300 ml de água, não é isso? Então, vão três colheres. Ou seja, 30 gramas de café por aqui. Pronto. Vou colocar um chorinho. E agora a gente vai colocar a água. Ela já está fervendo. Vamos desligar aqui o fogão também. E agora, é interessante, se você quiser. Isso aqui para mim já é um pouquinho mais de frescurinha, mas dizem que faz a diferença. A gente pegar e colocar a água envolvendo o café de fora para dentro, de uma forma que assim a gente pega e vai ter certeza que está colocando água sobre todo o café que está aqui no nosso filtro. Tá bom? Coloquei a água toda aqui. E agora é só deixar passar. Não precisa mexer. Se você mexer com a colher agora, nesse momento, você inclusive pode danificar o seu filtro de café. E não precisa. Dessa forma, é como os produtores indicam que a gente tira a maior parte dos aromas bons, desejáveis para o café. Café passadinho. Agora a gente pode continuar a nossa receita do café amanteigado. Tem algumas pessoas, especialmente no interior, estão acostumadas às vezes a colocar um pouco de manteiga no meio do café. Isso é um costume, por exemplo, minha vó tinha. Aqui a gente vai fazer... Esse o pessoal faz muito, às vezes, no exterior, quem faz treino, como um café pré-treino, porque ele é termogênico, né? O café dá energia e junto com a manteiga. E o óleo de coco aqui, você vai ver que ele dá mais energia ainda. Então, ele fica especial. A gente vai fazer uma mistura. Olha só a cor desse café, gente. Que delícia. E aqui a gente vai fazer uma misturinha para deixar cremoso esse nosso café. Eu vou colocar, então, aqui o óleo de coco, uma colher de chá e também manteiga. Uma colherzinha de sopa. E aí é só a gente bater. E eu não vou nem bater muito tempo para a gente não perder o calor do nosso café aqui. Pronto. Café cremoso. Você vai ver que ele dá aquela textura de café com leite, sabe? Por causa da manteiga e do óleo. Mas não tem leite aqui. Tem só os nossos ingredientes deliciosos. Olha só como é que ele fica cremoso. Amanteigado. E super gostoso, né? Perfeito. Para tomar junto com a nossa caçarola italiana. Bora experimentar com os dois juntos? Deixei aqui bem bonitinha a nossa mesa. Olha só que coisa mais linda. E ainda coloquei um coco ralado aqui do lado, né? Porque para mim coco nunca é demais. E agora, aquele momento que eu sei que vocês adoram de a gente pegar aqui e ver como é que ficou por dentro. Ai, gente. Eu não sei. Eu já sei que vai dar um problema. Isso aqui. Olha só. Vem comigo. Vem comigo. Olha essa cremosidade. Molhadinho. Nossa. Molhadinho. Do jeito que a gente quer. Nossa. Ai. Estou emocionada. Ai, que delícia. Não. Presta atenção. Aqui embaixo, que sim, do lado. Ele está até com aquela textura de pudim. Olha. Olha isso aqui. Presta atenção. Olha o tanto que está molhadinho. Meu Deus. Mas ele... Na hora que você coloca na boca, ele pega... Vem com essa parte aqui que está cremosa. Ele dissolve aqui na boca. Parecendo realmente um pudim. Um mingau. E vem ali... Você não sabe se é boi, se é pudim. É realmente... Queijo e coco. Já a terceira garfada. Você está contando aí em casa? Está entendendo? Que a cozinheira aqui não tem maturidade para pegar e não comer o bolo inteiro. É por isso que eu estava te falando desde o início. Não dá para comer só um pedaço. Quarta garfada. Está entendendo a minha situação aqui, né? Espera aí. Que vai ficar melhor ainda, ó. Gente... Eu gosto de café sem açúcar, né? E aí, a manteiga dá uma impressão, assim, daquela cremosidade do café com leite que eu pessoalmente gosto. Mas o óleo de coco ali dá um beijinho ali do coco. Só para te lembrar que tem um coquinho aqui, ó. Que combina com o coco daqui? Ai, 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 ai. Isso aqui virou uma dupla dinâmica, viu? Vou te contar que essa dupla aqui está especial. Faz aí em casa. Escuta, tia Kel. Me escuta. Está bom, viu? Menina. Faz mesmo. Vou para a quinta garfada. Conta aí. Continua contando. Vou fazer o seguinte. Eu vou comer em cebola todo. Estou falando sério. Come aí em casa também. Faz aí para vocês. Vocês vão adorar essa receita. Você viu? Não tem mistério, né? Aqui, do jeito que a gente gosta. Do jeito que eu sei que vocês gostam de fazer em casa. Receita boa. Receita prática. Receita que dá para correr para a cozinha e fazer ainda hoje. Êêêê, gente. Uma pena. Tudo que é bom passa rápido, né? Acabou o nosso programa por hoje. Mas eu vou preparar mais uma maravilhosa para a gente na semana que vem. Bom que agora eu tenho tempo de ficar aqui matutando e trazer só receita maravilhosa. Beijo. Até a semana que vem. Sexta garfada. Tchau. 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 Tchau!